Galera, é o seguinte, eu tenho um trailer pra mostrar aqui para vocês. Isso mesmo, galera. Um canal do YouTube que se chama Wazzy postou um vídeo em seu canal do YouTube do novo trailer do novo jogo, no caso o remake, de Minecraft Story Mode. Caramba! Isso mesmo, pessoal. E vai ser nesse vídeo que eu e vocês vamos estar reagindo pra logo em seguida fazer uma análise completa de todas as informações que apareciam aqui neste novo trailer completo de Minecraft Story Mode Remake, tá, galera? Então eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo. E sem enrolações, let's borrow. E olha lá, hein, galera. Já começou aqui, então vamos ver o que vai ser. Eita, o trailer vai começar agora. Caraca, agora é cedo da hora, mano. Nossa, o jogo tá bonitinho, mano. Claro, né, o remake tá. Beleza. Caraca, olha os gráficos, mano. Mano, a iluminação, velho. Olha o Jesse, mano. Caraca, eu só lembro a maioria do nome dos personagens. Caraca, mano. Olha o Ruby, mano. Caraca, mano. A ordem, né, mano. Gabriel e o pessoal que eu não lembro o nome ainda. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Caraca, mano. Meu Deus, cara. Mano. Eita. Tem até cenas novas que eu nunca vi. Ah, os bichos da noite. Eita. Vilão. Ó, o muleto. Caraca, velho. Caraca, que foda. Olha o bicho lá, mano. Caraca, eu lembro. Meu Deus. Block by block. O amuleto. Caraca. 2.25 no YouTube. Projeto não afiliado da Monjang e da... Até eu tenho, né, mano. Que foi o jogo que foi produzido por eles, né. Caraca, que foda, tá, gente. Meu Deus, mano. Que trailer é sensacional. Mano, nossa, tem muita coisa aqui que tá acontecendo aqui nesse trailer que eu vou estar analisando aqui com vocês, tá, gente. Mas, mano, sensacional. Adorei demais, mano. Meu Deus do céu, mano. Que foda. Meu Deus, galera. Mas beleza, gente. Bom, terminei de reagir aqui com vocês. Agora eu vou só fazer uma análise completa de todas as informações que apareceram aqui neste novo trailer aqui do Minecraft Story Mode Remake, beleza? Então bora fazer a análise completa. Bom, galera. Já voltamos aqui. E como vocês podem ver, já estou aqui no início do trailer, beleza? Então bora analisar. Bom, gente. Aqui no início eu mostro aqui, no caso, é o trailer já começando aqui, né, no caso. Mas também mostra os personagens, né, no caso. Eles casam maduros, né, o Jesse e tudo. Que deve ser, eu acho que ao longo das novas temporadas. Porque o jogo tem várias temporadas, sabe, mano? E aqui de fundo parece que podemos ver aqui, no caso, as montanhas, né, no caso, né. Que meio que uma iluminação aqui embaixo, né, no caso. Eu não sei muito bem. Mas, enfim. Muito da hora, né, no caso. E realmente muito foda, né, gente, no caso. Aí, ó. Tá eles aqui tudo reunidos, né, no caso. Beleza. Aí depois mostra aqui outras cenas deles aqui no carrinho de mão, né, no caso. Parece que não deve. Eles correndo aqui, no caso. Aqui deve ser aquele bichão lá grandão, né. No caso, aquele Wither, né. No caso, já o Wither Storm, né. Eu acho que esse é o nome do bicho. Enfim. Aí mostra eles correndo aqui. O outro aqui abrindo o portal, no caso. E vai lá e mostra esse velhão aí, no caso, do amuleto, tá, gente. No caso aí, ó. Pegando aqui o amuleto, né, no caso. Porque é ele que meio que reuniu todas as coisas, né. Ele que fez o amuleto. Amuleto, né. Literalmente, né. Enfim. Mostrando como é que tá o jogo aqui, mano. Como é que tá os gráficos. Nossa, mano. A iluminação. Gente do céu. Que jogo foda, mano. Que qualidade insana, velho. Que esse youtuber fez, mano. No caso, olha. Aqui as pessoas se divertindo. Pulando aqui. Meio que no pula-pula, né. Aqui no slime, né. No caso. Nossa, muito foda. A iluminação. Aqui, no caso, as festas. Que eu lembro aqui nessa parte inicial. Que é tudo atacado pelo Wither Storm, né. Eu acho que é o nome desse bicho mesmo, né. Não sei muito bem. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, tá, gente. No caso. Então, só lembro de algumas coisas. Aqui mostra o amuleto aqui, né. Como decorativo, né. No caso. E aqui mostra as pessoas. Aqui nas festas, no caso. As pessoas tudo reunidas. Realmente, muito foda, né. No caso. Mostra aqui também a... Um lugar aqui onde tem, eu acho que é a apresentação, né. Dos heróis, eu acho, né. Mais ou menos isso, né. No caso. Mostra aqui já o Jesse, mano. Olha como que tá a qualidade aqui. Olha como que tá o personagem. Realmente, muito foda em 3D. Mostra aqui também o cristal, né. No caso. Porque eu acredito que muitas cenas agora, né. Muita gente tava falando aqui. Relatando o Minecraft Story Mode. Que tinha coisa no jogo. Que nem foi adicionada ainda no Minecraft original, tá, gente. Então, esse criador. Ele adicionou tudo que já está até agora no Minecraft, beleza. Isso realmente é sensacional. E um desses pontos foi esse cristal aqui. E mais algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês lá na frente, beleza. Enfim. Mostra aqui também o pessoal correndo, né. No caso. Aí mostra a menina ali. Que eu esqueci o nome. A Petra. Eu acho que é o nome dela. Mostra esse gordão aí, né. No caso. Na fogueira. Mostra a outra amiga dele, né. Lendo o livro, né. No caso. Que eu acho que ela quer ser mais ou menos engenheira. Engenheira, né. No caso. Mostra esse cara aqui. Que eu acho que é o Lucas, né. Esse pá. Eu acho que é o nome dele, no caso. Que fica naquele grupo lá. Idiotão, né. No caso. Mas aí fica junto com esse. Fica maneiro esse cara. Aí depois mostra toda a equipe reunida aqui com o Ruben, né. No caso. O porquinho que... Nossa, mano. Esse porquinho é foda demais, mano. Enfim. Aí depois mostra aqui todos os heróis, né. No caso. Mostra. Eu acho que a mulher que é a engenheira. O mago. O Gabriel. E o cara da bomba, né, mano. O cara da TNT. É. Realmente é isso. Mostra o mago. O Gabriel. A mulher da engenheira aí. Da Redstone. E o cara da bomba. Mostra o velho segurando o amuleto. Aí depois mostra aqui essa cena do Jesse aqui. Olhando pra alguma coisa. Eu acho que por uns elementos aqui. Sei lá o que. Não sei, né. Muito bem nessa parte. Ah, tá. Aqui eu olho no caso a mardura do Gabriel, né. No caso. E aí vai lá. Vamos pra algum outro lugar, né. No caso. Que eu acho que é ao longo de outras temporadas. Que eu acho que é meio que a cidade dos heróis, né. Porque tudo isso que foi mostrado. Tá meio que a conexão da temporada 1. Da temporada 2. De várias temporadas. No caso. Pra quem jogou outras vai saber. Enfim. Eu só joguei a primeira. Mostra aqui o pessoal. Tá me usando uma TNT. Ó. Ó o frame que eu pausei aqui, mano. Tudo preto e branco. Caraca. Olha os defeitos, mano. Que o cara usa a TNT e vai lá e desaparece. Literalmente, né, mano. Caraca. Que é insano. Eu acho que é meio que a cidade do cara lá da bomba, né, mano. Se pá. E aqui mostra o pessoal tudo reunido novamente, né. No caso. Meio que por trânsito das muralhas aqui, né. No caso. Não sei muito bem. Enfim. E com a roupa totalmente diferente do Jesse, né. Que você escolhia pra poder jogar com qual Jesse você quer jogar. Aqui a roupa dele tá totalmente diferente, né. Com o personagem totalmente diferente, né. No caso. Que ficou até que bonitinho. Realmente ficou bem profissional, tá, gente. Depois avançando aqui. Mostra esses bichos aqui, né. Um azul e vermelho aqui. Não sei o que realmente é isso, tá, gente. Depois vai lá. Avança, né. O Ruben e o Gabriel correndo, né. De alguns lasers que tão disparando, né. No caso. Acredito que agora é um novo tipo de vilão. Que não tava no Minecraft Story Mode original, né. No caso. Enfim. Muita coisa foi adicionada aqui. Muita coisa que, tipo. É. Ficou no caso real, né. Que, tipo. É. Se manteve no original do Minecraft Story Mode, né. No caso, né. Que ainda se manteve na história. Só que é claro que teve algumas mudanças. E eu acho que vai ter um novo tipo de vilão, tá, gente. No caso. Enfim. Eu não sei muito bem, né. No caso. Mas aqui tem cenas que eu nunca vi. E mostra aqui também. No caso. Eu acho que é o Gabriel aqui correndo, né. Mas não tô vendo o Ruben, né. No caso. Aí vai lá. Mostra esses bichos aqui. Que, no caso, são os bichos da noite, né. No Minecraft. Que você, tipo. Se você não dorme. Os bichos vão lá e ficam te atacando. Te atacando, sabe. Então, realmente. Isso é sensacional. Porque não tava no jogo, né. Claro. Porque isso foi bem depois dessa atualização que receberam, né. No caso. Mas, enfim. Isso foi legal. Porque, assim. O cara colocou todas as coisas que foram adicionadas a tendão. No Minecraft Story Mode. Beleza. Aí depois vai lá. Mostra aqui o exército com esse vilão aqui. Que é insano. Que eu acho que é o que tava atacando ele. Esse pá. Meu Deus do céu, mano. Parece o Darth Vader no Minecraft. Pelo amor de Deus. Mostra aqui o pessoal tudo reunido. Colocando as suas espadas para o alto, né. No caso. Erguendo elas. Mostra aqui toda a equipe novamente. No caso. Que ele com o amuleto aqui. Que eu acho que ele chega no templo do amuleto, sabe. Que querem tentar parar de alguma forma o Witherstorm, né. No caso. Eu acho que é isso mesmo, né. Eu acho que é mais ou menos nessa parte que eu me lembro. Depois mostra o Jesse e o Ruben nos carrinhos, né. No caso. Quando eu acho que eles entram no portal, né. No caso. Quando o gordão abre o portal, né. Quando acende. Aqui mostra eles comemorando, né. Não sei o que exatamente. Depois vai lá. E mostra eles aqui de novo. Pulam. E aí mostra o gordão acendendo o portal. Que é esse. E eles entram. Mostra aqui o Jesse correndo desses piglins bebês, né. No caso. Eu acho que os adultos também. No caso. Que não tinha adicionado no jogo ainda. E foi lá. E foi adicionado. Gente do céu. Esse jogo tá bem mais perfeito que o Minecraft no original, hein. Porque. Meu Deus do céu, gente. Aí vai lá. Ele correndo aqui. O pessoal correndo do Witherstorm. Mostra. Eu acho que esse vilão aqui, né. No caso. Eu acho que é aquele lá que mostrou no exército, né. No caso. Lutando contra o Gabriel. Achei sensacional também, né. No caso. E mostra aqui o Jesse com o amuleto novamente. E vai lá. E mostra aqui na transformação completa aqui do Witherstorm. Atacando a primeira cidade lá. Da primeira temporada, né. No caso. Ele já anossou a transformação completa, né. Gente. Caraca. E vai lá. E o trailer encerra por aí mesmo, né. No caso. Com o amuleto, né. No caso. Com o nome aqui. Block by Block. O amuleto. Tá, galera. Bom, gente. Com tudo isso aqui, né. No caso. É. E vai lá. E mostra aqui também no final, né. No caso. Aqui que ele vai ficar disponível no ano de 2025, né. No YouTube, né. Não sei o que é. Se vai ser tipo data de lançamento desse jogo. Que é um projeto que não tá afiliado para Mojang ou tá até o Tail, né. Então é um projeto não oficial, tá, gente. Num caso, né. Então realmente é um cara que decidiu fazer isso mesmo, né, mano. Mas enfim. E vai lá. E o vídeo se encerra por aqui mesmo. Com essa data aqui mesmo. Que a gente vai ter que esperar no ano que vem. Pra ver o que ele realmente vai lançar aqui no YouTube. Que tá causando um suspense. Mas eu espero realmente que, mano. Que o lançamento seja assim do jogo oficial. Se ele for postar alguma coisa no YouTube. Que cara do céu. Eu tô muito ceoso. Eu gosto demais desse jogo. E eu não vejo a hora de jogar esse jogo, gente. Pelo amor de Deus, galera. Bom. Mas enfim, gente. Eu consegui reagir bem aqui com vocês. Consegui analisar bem aqui com vocês também, né. No caso. E bom. Não tem muito o que falar. O jogo está perfeito em relação a gráficos. É. Jogabilidade. Efeitos. Iluminação. O jogo está perfeitinho, né. No caso. Mantendo ainda assim na história do original. Mudando algumas coisas. Mas que estão realmente perfeitas. Pra mim já está de bom tamanho. Mas. Enfim, galera. Isso foi tudo que eu consegui reagir, né. No caso com vocês. E também analisar aqui com vocês. Se tiver mais alguma informação. É com certeza que eu vou gravar um vídeo. E postar pra vocês. O mais rápido possível. Mas. Enfim, galera. Esse foi o meu react. E um pouco de mais completo aqui. De todas as informações que aparecem aqui. Neste novo trailer do Minecraft Story Mode Remake. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, galera. Esse foi o meu react. E um pouco de mais completo aqui. De todas as informações que eu consegui mostrar aqui pra vocês. Neste novo trailer de Minecraft Story Mode Remake. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Galera. Dane demais se reagir com vocês. E consegui analisar bem aqui com vocês também. O trailer do Minecraft Story Mode Remake. Tá, galera. Realmente o trailer tá sensacional. E valeu cada segundo desse trailer. E realmente eu quero muito ter esse jogo. Se ele realmente não for lançar a versão oficial do jogo. Que é claro. Vai ter sim a versão oficial do jogo. Mas, cara. Eu tô com muita vontade de jogar esse jogo. Espero realmente que seja um jogo mesmo, né. Que não seja uma série do YouTube. Nem nada. Espero realmente que seja um jogo. Mas pelo que eu tô vendo. Vai ser sim um jogo. Beleza? Mas enfim, galera. Foi o que eu realmente consegui analisar com vocês. Esse foi o vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado. E se você gostou. É claro, né, gente. Já deixa o seu like. E inscreva-se no canal. Ativa o sininho de notificação. E se você não encontra o que eu tô postando aqui no meu canal no YouTube. Eu posto vídeo de segundas, terças, quintas e sextas-feiras. Às 17 horas e 45 minutos. E eu faço live também de quartas, sábados e domingos. Às 3 horas da tarde. Beleza? E torna para que esse dia, essa semana. E os horários que você não vai se empreender. E também, gente. Compartilhe esse vídeo pra qualquer pessoa que você conheça. Que vai estar ajudando demais. A mim. E impressionante pelo futuro canal. E também, gente. Comenta embaixo o que você achou no meu vídeo. É impressionante desse novo trailer aí no Minecraft Story Mode Remake. O que você achou disso tudo no geral. Beleza? E também, gente. No link na descrição. Vai estar mais no seu like. Se calhar, se você quiser. Se inscreve no seu like. E entre todas as coisas. Link na descrição. Bom, gente. Já falei tudo. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, até mais. Falou. E até a próxima. Beijo, vem cá. E fui. E falou. É nóis. Tchau, tchau.